Jú, na sala de sucesso, mano, por cada vez mais nós processamos A naquel, a negra mulata, então vocês vão sentir Jú, preparem carne e faca, comem, a comida está na mesa O açúcar nunca se mistura com areia, coisa boa é coisa boa S.E.L.I.S.T.O.D.O.R.X.A O eto neto enjibata wa maikwala mokipanyi anteko 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 Eka jumi a gauria, efulami a gatita Ni hukuna lelona, wakule dumi okina morana Masha kasheniala, anki lupa thala Aja nishenulua, hunkilupata Okumala honturi, hunkokolo wellelo Kina pedo kihimele, hunkalaka O ala numpa nyankina, maanako kihimele Siru numpa nyankina, mwala wana wiki kue Aí vai um forte abraço pra meu filho Muniru Minha neta Merina Minha charadona Nanana Doia que mduera na que eu sempre a comandare Ele é o que vale que vai casar Quando a calaíni te lana canana Cala sana Na cima e pala Si non a camin pelo que asara Ente porque o arreba te va a manacar Respeto bateba a kinkala Imanana bateba a kunkala A manacar Quira pujare a manacar Munaki tatá Vale kire que unu ano Munupeliá Quira neva mamá Quira neva papá Quira neva tatá Quipote lia Oye tonetrengi batamai Quara mokipani anteko Oye tonetrengi batamai Quara mokipani anteko Oye tonetrengi batamai Quara mokipani anteko Oye tonetrengi batamai Mestre, uma raza sensual, velho!